Aqui na Serra do Japi tem a Iron Glass pra você também que tá pensando em fazer, olha, um box de banheiro, vai pegar aí daqui a pouquinho a chave do apartamento. Esse aqui, vidro temperado, Santa Marina, com quantos anos de garantia? Cinco anos de garantia e essa é a nova linha de vidro temperado serigrafado. Eles vão até aí, tiram as medidas sem compromisso nenhum e, ó, atendimento nota mil pra você e facilita muito o pagamento. O preço eu não vou nem falar porque cada caso é um caso, mas no geral ele tá com preço muito bom, tá? E atendemos toda a grande São Paulo e litoral. Quer fazer a frente da loja aí também, ó, janelas vitrôs? Fala com eles. O endereço é Rua Serra do Japi? 168. Telefone? 6191-7897. Iron Glass.